Às vezes o desejo de ajudar quem se encontra em situação de rua pode ser prejudicial e se posicionar contra a doação de esmolas num primeiro momento causa indignação. Mas a questão é que dar esmola apenas prejudica as pessoas em situação de rua. Essa é a conclusão da assistência social de muitas cidades no nosso país. A esmola sustenta a miséria. A pessoa que recebe dinheiro ou alimentos pode se acomodar em permanecer nas ruas e na maioria dos casos, utiliza o dinheiro doado para manter os seus vícios. São filhos, são pais de famílias que por motivos emocionais, por estar envolvido com as drogas acabam perdendo esse contato, essa ligação emocional com as suas famílias e vão morar nas ruas. Mas são seres humanos, precisam ser tratados como seres humanos. Então a gente tem que ter esse olhar humano para os pedintes, esse olhar humano para as pessoas que são moradores de rua. Por isso a nossa campanha tinha esse motivo. Ajude, não dê esmola. Quando você dá esmola, você incentiva eles a permanecerem na rua. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, é um equipamento público onde são oferecidos serviços com o objetivo de acolher, orientar e acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo os vínculos familiares e comunitários, para onde geralmente são encaminhados os moradores em situação de rua ou andarilhos. No Pararanguá nós temos aí uma média de 8 a 10 pessoas em situação de rua que já possuem cadastro no CREAS. Então através do serviço de abordagem é feito um cadastro, um levantamento, um atendimento inicial a essas pessoas no local onde elas estão. E são convidadas a comparecer no CREAS para a gente fazer um atendimento mais aprofundado, mais especializado por uma equipe técnica. Então a gente vem num viés social, enquanto política pública voltada para essa questão, para essa demanda. Então a gente faz uma abordagem, a gente faz uma conversa com eles, uma sensibilização quanto a sair da rua, contato com o familiar, restabelecer vínculo. Então a partir do momento que a pessoa adere a essa proposta, a esse serviço prestado, a gente dá seguimento. Agora, se ele não aceita, ele está naquela condição ali, e se ele concorda de estar ali e não aceita a intervenção profissional, a gente não tem como obrigar. A gente vai ofertar os serviços disponíveis no município. Então é o banho, é o café, é o contato com o familiar, muitos deles perdem os documentos, então a gente solicita, requisita a segunda via de documentação, perdem contato com o familiar, a gente procura fazer uma busca. Nós aqui estamos para efetivar a política de assistência social. Assistência social tem a lei, tem a lei 142, da lei orgânica de assistência social. Nós temos a NOB, nós precisamos valorizá-las enquanto política pública. Já foi o tempo que a assistência social era responsável por donativos, sabe, por dar, hoje não, a família que recebe um benefício, ela precisa ser acompanhada para sair daquela situação. É uma demanda difícil? É, mas poderia estar pior. Nós temos que respeitar muito essa política e valorizá-la enquanto suas, o sistema único de assistência social. Eu sempre gosto de falar, porque às vezes as pessoas não entendem, ah, lá na assistência social é só para prestar um socorro para quem precisa. Não, nós temos que efetivar essa política e respeitar. É isso que a gente precisa, incentivar, trabalhar como entidades, para que as pessoas que hoje são moradores de rua, que estão habitando as ruas da nossa cidade, tenham uma nova oportunidade. Tenham a ajuda governamental e do município, da sociedade civil organizada, para que possam sair das drogas, sair desse mundo perverso que é as ruas, que é a marginalidade, que está à margem da sociedade. Nós temos que recuperar essas pessoas para o seio da nossa sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.